É meus amigos, o lançamento do nosso querido Ermac tá cada vez mais próximo e nós tivemos sim mais novidades aí do próximo Balance Patch que vai chegar pro Mortal Kombat 1 nesta semana com o personagem, divulgados aí pela Stephanie Brownback, que é responsável pelo time de QA, faz os testes do jogo e tudo mais. Nós teremos detalhes acerca disso no próximo Combat Cash que nós iremos comentar aqui também e é isso que nós iremos abordar aqui no vídeo de hoje, quais serão os personagens além do Reptile que irão receber golpes novos. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, saudações seu Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de MK1 aqui no canal. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o meiolô.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e aproveitando, convido você aí que tá assistindo a conferir o nosso último vídeo que publicamos aqui no canal sobre o Stellar Blade, que é um vídeo de bastidores divulgado aí pelo Playstation, onde os produtores, o diretor ali do estúdio, né, que é a Shift Up, comenta como é que surgiu a ideia de se criar o jogo Stellar Blade. É um vídeo muito legal, muito interessante, diferente do nicho que a gente tá acostumado a trazer aqui no canal, então a força de vocês aí ajudaria demais nesse conteúdo e aproveita pra poder deixar um comentário lá, vim pelo vídeo do MK1. Conto com esse apoio de vocês aí, meus amigos. Então, vamos lá, sem mais delongas, antes da gente ir pro post propriamente dito da Stephanie, onde ela fala lá quais outros personagens além do Reptile que vão receber golpes novos aí nesse próximo patch, só pra poder contextualizá-los aqui, tá? Caso você que está vendo aí não tenha visto o nosso vídeo falando sobre esses golpes novos aqui do personagem, no trailer do Ermac, que tá aqui agora em tela pra vocês, tem um momento específico aqui quando eles estão apresentando o gameplay do personagem, que nós podemos ver o Reptile efetuando alguns golpes bem diferentes aqui que não existiam no seu panteão de ataques, ó. Se vocês repararem aqui, vai ter um momento em que o Reptile vai usar a cauda dele, logo nesse momento aqui que ele é jogado pra longe aí pelo nosso querido Ermac depois do agarrão, reparem que ele fez esse ataque de cauda e ele dá uma sumida na tela. Deixa eu até descer minha câmera aqui pra poder ficar mais fácil de ver, ó. Ele vai lançar essa cauda dele aqui e ele vai dar uma sumida na tela e vai voltar pra sua posição atual. Isso é uma coisa que ele não fazia no seu movie set, é um golpe novo, além desse projétil aqui também que não existia nos golpes do personagem, ó. É um projétil longo que pega a tela inteira e tudo mais, diferente daquela force ball que ele fazia com as mãos e aquele cuspe de ácido também que pegava mais ou menos uma média distância, saca? Então, temos dois golpes novos aqui pro nosso querido Reptile e aí, recentemente, perguntaram pra Stephanie quais outros personagens vão receber ataques novos além do Reptile. Coisa que nós havíamos comentado nesse vídeo específico aqui que falamos sobre isso, né? E aí, ó, vamos lá pro post, pro Twitter no caso, desse Doutor Platinum aqui, ó. Ele perguntou pra Stephanie, use este emoji como resposta. Quantos personagens receberão novos movimentos com este patch? Já perguntou na caruda mesmo, meu amigo, ó, vamos lá. E aí a Stephanie simplesmente respondeu com os emojis, né, que o cara tinha comentado. Reptile, como a gente pode ver aqui o símbolozinho do lagarto. Scorpion, a gente tem o símbolozinho do escorpião aqui. E o nosso querido Rain. Então, além do Reptile, esses dois personagens aqui também vão receber ataques novos. E quando nós pensamos no Scorpion, automaticamente nós lembramos que tem o boneco principal e tem também o Camel Fighter. E aí alguns podem até imaginar, será que eles vão dar um ataque novo pro Scorpion Camel? Eu acredito que não. Até mesmo pela resposta da Stephanie aqui, contendo dois bonecos principais e aí um apenas seria Camel Fighter, saca? Além de que eles mexeram no Scorpion não tem muito tempo, o Camel no caso, né, aquele ataque overhead que ele tem atualmente, ele é safe. Antes era unsafe. Então as pessoas que jogam com o Scorpion Camel podem utilizar esse ataque com mais tranquilidade ali, sem medo de serem punidos. Pra mim, tá, isso aqui são todos os personagens principais que vão receber novos golpes. Até porque o Scorpion, personagem principal, muitos aí reclamam com relação ao gameplay do personagem. Obviamente ele fica um pouco mais forte utilizando o Camel certo, mas ele ainda assim tá bem aquém se comparado a outros personagens que estão disponíveis no roster. Então muito provavelmente o Scorpion principal vai receber um ataque novo, pra alegria do pro player Javier, que joga muito com o personagem, diga-se de passagem. Então temos aí, ó, Scorpion recebendo um golpe novo, assim como o Rain também vai receber. E eu vou falar pra vocês, cara, eu tô bem curioso pra poder ver quais os tipos de golpes que eles vão adicionar pra esses dois personagens aqui. Já vimos os do Reptile, não sabemos se são todos, tá, que eles apresentaram ali pra gente, porque eles mostraram dois movimentos novos pro Reptile. Pode ser que tenha mais algum que eles guardaram pro Balance Patch ou pra poder mostrar no Combatcast, assim como eles vão fazer com o Scorpion e o Rain, eu acredito, né? Porque a Stephanie não diria não responderia isso daqui se eles não fossem abordar isso no Combatcast segunda-feira. Eu acho que vai ser um dos tópicos principais além do gameplay do Ermac e do Mavado, saca? Mas nós tivemos mais um post aí da nossa querida Stephanie ainda, falando sobre personagens que vão receber ataques novos. Na verdade, ela não respondeu alguém específico, ela simplesmente postou isso daqui, meus amigos, ó. Uma imagem do nosso querido Shujinko e um emojizinho daquele stance que ele faz quando ele entra em tela, quando ele começa a carregar ali pra poder copiar os ataques do oponente pra ele poder utilizar aí na chamada do Camel Fighter ali durante a luta, saca? Então, nós devemos ver também movimentos novos pro nosso querido Shujinko Camel Fighter, algo que o Ed Boon já tinha dado a dica aí há um tempo atrás. Vocês lembram que a gente até cobriu isso daqui em vídeo sobre um post que o Ed Boon havia feito respondendo alguém, se eu não me engano, falando que o Shujinko iria sim receber coisas novas aí no futuro. Veio um patch que nós imaginamos que seria acontecer, mas não foi. E agora, com base nesse post recente da Stephanie, é bem provável que venha coisas para o Shujinko também. A grande pergunta que fica no momento, pelo menos pra mim, tá? É, será que vão ser apenas estes personagens aqui, Shujinko, Reptile, Scorpion e Ren, que vão receber ataques novos? Ou nós temos outros aí ainda que ela não quis comentar nesse post aqui? Justamente, vai poder ser uma surpresa pra galera no Combat Cast ou na chegada aí desse novo patch. Quando eles lançarem o patch novo, a gente vai ver ataques novos pra outros personagens também. Eu só sei que eu tô bem curioso pra poder ver esse negócio e eu espero também que eles tragam correções pro Mortal Kombat 1 porque tá precisando, cara. Eu ainda vejo muitas pessoas reclamando sobre os problemas de frame nas partidas online, o que é vergonhoso pra uma empresa que manda The Realm, né? Deixar esse negócio se estender por tanto tempo assim. Então eu espero que eles também tragam uma correção definitiva pra esse problema e que esse patch de balanceamento que vai chegar agora também seja bem contundente, né pessoal? Tá precisando. E pra poder fechar, pessoal, lembrando que tem Combat Cast na segunda-feira e a nossa live já está agendada. Eu vou deixar ela aqui embaixo no comentário fixado também, vocês já estão vendo aí a nossa live aqui programada e tudo. Acessem lá, ativem o lembrete, já deixa o likezão aqui pra poder fortalecer porque nós estaremos ao vivo às 13 horas da segunda-feira pra gente poder trocar uma ideia ali antes do Combat Cast e conferir todas as novidades que eles vão trazer nessa próxima temporada do MK1. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a esses novos movimentos aí que Scorpion e Rain, além do Reptile, vão receber. O Shujinko também, quais tipos de ataque vocês esperam e se, pra vocês, serão apenas estes personagens que receberão novos movimentos. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho